Fala nação rubro negra, a gente sempre tem uma expectativa que as coisas melhorem, mas tá difícil cumprir essas expectativas o time do Flamengo com a torcida, né? Porque perdeu pro Vasco de uma forma inaceitável e sempre surge a notícia de saída do Vitor Pereira. E segundo o João Guilherme, caso o Flamengo opte pela saída do Vitor Pereira, a chegada do Tite não seria bem-vinda nem pela torcida, nem pelo Gabigol. A gente vai debater esse tema, dois jogadores estão fora dessa final, né? Entre aspas, do Flamengo contra o Fluminense, valendo a Taça Guanabara, que é o Davi Luiz e o Thiago Maia. Mas em contraponto a isso, o Bruno Henrique, uma boa notícia que ele está começando as tratativas pra renovar o contrato com o Rubro Negro. Sobre o Luiz Soares, vocês lembram, né? De uma história que o Flamengo recusou o Luiz Soares. Ele contou a verdade sobre essa situação e no mercado da bola, Marinho recusa a ida pro Bahia, mesmo diante de uma boa oferta pro Flamengo. E o Matheus Uribe é um alvo o Rubro Negro segundo o Globo Esporte e o jogador tem contrato terminando nesse meio do ano. Ele é um volante de 31 anos. Essas e outras vocês encontram agora na Flamengo Geral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal. Se vocês gostaram do vídeo, é lógico, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E com a situação do Vitor Pereira piorando no time do Flamengo, muita especulação existe sobre a troca do técnico. Antes, com total respaldo, hoje em dia o Vitor Pereira não goza de tanto prestígio com a diretoria rubro-negra. E diante dessa situação, vocês sabem que há um tempo atrás, o Neto, apresentador, cravou que o próximo técnico do Flamengo, depois que o Vitor Pereira foi mandado embora em si, ele foi mandado embora, é o Tite, ex-técnico da seleção. Só que a torcida torceu o nariz em relação a essa situação. E o João Guilherme foi bem claro na data de ontem sobre isso. Ele falou que não acredita na chegada do Tite, que o Tite tem uma rejeição gigantesca da torcida do Flamengo e ele também tocou num ponto crucial, a relação dele com o Gabigol. Então, por todas essas situações, ele ainda citou, o João Guilherme citou que o Gabigol é um cara muito grande dentro do elenco do Flamengo e com certeza é, né? Autor de gols em finais de Libertadores. É um cara que ganhou vários e vários títulos de 2019 pra cá e tem sim uma liderança gigantesca no time do Flamengo. Herdou a camisa 10 do Diego. Então, por todas essas situações, o relacionamento dele com o Tite não é bom, né? O Gabigol ficou de fora da Copa do Mundo. A gente lembra que na presente, a torcida xingou o Tite e o Gabigol ali meio que deu uma apoiada nessa situação, então o relacionamento dele com o Tite não é bom. E por causa dessa situação, o João Guilherme não crê na chegada do Tite, nem eu creio na chegada do Tite. A maioria dos torcedores não gosta do Tite por tudo que ele fez com o time do Flamengo na época que ele era treinador da seleção. A gente lembra que antes do Flamengo começar a arrebentar, ele chamava um, dois jogadores no máximo de um clube aqui no Brasil. E o Flamengo, ele tirava a jogadora à torta direita, chegou a tirar Pedro e Gabigol. Então, isso deixou a torcida do Flamengo muito chateada. Eu também não acredito na chegada do Tite, mas você pode ter uma opinião diferente. Se tiver, coloca ela aqui nos comentários. Se não tiver também, você coloca aqui, ó, não ao Tite. E agora fala sobre o mercado da bola, mais especificamente sobre dois jogadores. Um de saída e o outro para chegar. Um é o Matheus Uribe, volante do Porto, e o outro é o Marinho, atacante rubro-negro. Vamos começar pelo Marinho, segundo coluna do Flamengo. O Flamengo estava nas tratativas ali, ainda está conversando com o Bahia. O Bahia chegou a acenar uma proposta de 16 milhões de reais para contratar o Marinho. Para mim, esse valor está mais do que suficiente. Está muito bom esse valor caso o Flamengo consiga fazer a venda para o Bahia. O Bahia ofereceu um contrato até dezembro de 2024 para o Marinho, mas o Marinho não quis devido à parte salarial. E a gente sabe que vai ser difícil algum clube no Brasil pagar o mesmo salário que paga para o Marinho. Acredito que seja um caso parecido com o do Hugo Souza. O Hugo Souza ganha um salário alto, tá? Para a idade que ele tem, para o começo de carreira que é. Ele recebe em torno de 400 mil. Então fica difícil a saída desses jogadores que recebem um alto salário, como era no caso lá do Vitinho. Foi bem difícil o Flamengo conseguir negociar o Vitinho. E agora a gente fica na expectativa do Bahia aumentar essa proposta salarial e o Marinho seguir o seu rumo porque realmente ele não conseguiu se encaixar no time rubro-negro. Em relação a Matheus Uribe, ele é um volante do Porto, que segundo o Globosport.com, o Flamengo está nas tratativas, está tentando a contratação do jogador. E uma notícia assim que agrada o Flamengo é que o contrato dele termina em junho desse ano. O jogador de 31 anos é um dos pedidos aí da posição carente que o Vitor Pereira enxerga. O Vitor Pereira quer um lateral direito, quer um volante e quer um ponta. Esse volante pode ser o Matheus Uribe. Uma coisa que me deixa empucado é se ele está jogando bem lá no Porto, como diz a matéria. Se ele é uma das lideranças do Porto, por que o Porto não renova com ele? Isso que me deixou meio... ou será que ele não quer continuar na Europa e quer vir para o Brasil? Ele é um volante colombiano, até pela idade, pode ser que seja uma opção do atleta voltar para suas origens, pelo menos para o continente que ele nasceu. Vamos aguardar. Não conheço o Matheus Uribe, não sei se ele é um bom jogador. Eu não acompanho o futebol europeu. Torcer para caso ele venha, não seja um tiro na água, como também está parecendo ser a vinda do Pulgar. O Pulgar veio, parece ter sido também um tiro na água, assim como foi a contratação do Marinho. Vamos aguardar e torcer para caso o Matheus venha, ele desempenha um bom futebol aqui na parte de volante rubro-negro. O que a gente está realmente precisando de um cara que morde. E aí eu fico naquela dúvida. Será que é um cara de 31 anos que vai conseguir cumprir a função que o João Gomes cumpria? Fico eu com essa pulga atrás da orelha e queria saber a sua opinião se você tiver uma resposta. E uma curiosidade aqui para vocês, vocês lembram que há muito tempo atrás o Flamengo recusou a investida no jogador Luizito Soares. Que hoje em dia ele está no Grêmio, mas fez uma carreira gigantesca e bem extensa pela Europa. Ele quando tinha 17 anos, 18 anos mais ou menos, segundo o próprio jogador, o Flamengo foi ver ele no jogo porque estava interessado no atleta. Só que o atleta perdeu, né? O Luizito Soares falou, eu perdi um caminhão de gols, um montão de gols. Então eu entendo o porquê o Flamengo não quis me contratar. Com 16, 17 anos a gente ainda errava muito. E foi o caso do que aconteceu com o Luiz Soares, que depois foi para a Holanda e fez essa carreira extensa na Europa. Mas é uma curiosidade para a gente saber o que realmente aconteceu, porque essa história era tipo uma lenda que tinha, né? A gente sabia que era verdade, mas a gente não sabia dos detalhes. E agora, pelo próprio Luiz Soares falando, a gente entende o porquê que o Flamengo não quis em cima dele no ano de 2005. E agora, duas em uma aqui, duas curtinhas. Uma é sobre o Bruno Henrique e outra, são sobre dois jogadores que estão fora do clássico contra o Fluminense. Essa decisão da Taça Guanabara. Vamos começar falando sobre o Bruno Henrique. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo procurou a staff do atleta para poder iniciar as tratativas de renovação de contrato. Essas tratativas tinham sido atrasadas pelo problema da contusão gravíssima que o jogador teve. Mas o Flamengo enxerga que o jogador, como está próximo do fim do contrato, o Flamengo quer se precaver e já fazer a extensão do mesmo. Ótima notícia, na minha opinião, porque o Bruno Henrique tem feito muita falta para esse time. E sobre Davi Luiz e Thiago Maia. Os dois jogadores estão fora dessa partida contra o Fluminense. Vitor Pereira vai ter que quebrar a cabeça ali para fazer a reposição dessas peças. Mas, para mim, em relação ao Davi Luiz, ele já não vinha jogando um bom futebol. Então, a saída dele pode dar uma oportunidade para aparecer um outro zagueiro que possa estar pedindo passagem. Eu queria muito ver o Rodrigo Caio como titular desse time A do Flamengo. Então, espero que o Vitor Pereira faça isso, coloque o Rodrigo Caio como titular, porque ele exerce uma liderança gigantesca e está pedindo passagem nesse time A do Flamengo.